Tá achando que ia faltar gravar vídeo? Não é não, já é outro dia, a moto tá montada, o pneu tá no jeito já, tá cheio hein, certo? Calibrado, eu vou desmontar ele, vou contar pra vocês como é que monta, tudo pro vidinho né, vou fazer um videozinho pra vocês aí, mostrando pra vocês como é que funciona Inscreva-se no nosso canal, já, inscreva-se no nosso canal, já Bom, no último video, o que eu fiz aí tava de noite né, tava escurecendo, então eu tentei adiantar o mais rápido possível né, a GoPro tem uma deficiência aí em filmar na parte mais escura né, então vamos tentar fazer o mais rápido possível aqui, beleza? Beleza, câmera novinha, 0, 0, só tirei agora pra vocês verem aí, a montagem, certo? Ela tava na moto, tava cheia já, pneu não tem nada, que aquele dia que eu corrigi o pneu não tinha nada de errado, é só botar Já passei o bico aqui Porquinho Vou botar a câmera de ar pra dentro Hoje eu não tô de China não né, tá trabalhando agora pouco, esse serviço agora pouco Só vou pisando aqui ó, já vai entrando já ó, sem silicone, sem nada Lembrando que, essa moto tem 400 quadrados né, chegando aqui é pronto agora, então quer dizer, tá tudo novinho né Chega um certo ponto aqui ó, já não vai mais Aí eu pego a espátula Vou me ajudar Aí essa cavinha aqui ó, muito importante, agora eu vou apanhar lá no ar Ó, pra não pegar a câmera Beleza? E com o pé eu vou ajudando Vou tentar pegar aqui pra ficar mais pertinho pra vocês verem Ó, eu pego a espátula aqui, filmar com a mão aqui Aí ó, vou pegar bem no arinho, ó, não pega a câmera Ó, viu? É só, no pneu mesmo, só no, na parte do pneu mesmo Fácil, fácil aqui Esse pneu tá muito fácil Nem todos os pneus são assim, tá? Tá mole É ó Posto Bom Reparem que eu deixei aqui uma espada, viu? Certo? Vou colocar outra espada lá de cá Agora eu vou pegar esse lado aqui agora Eu vou colocar pro lado do pneu Aí ó Vou trazer a minha bombinha de encher o pneu Vou colocar o bico O bico dessa câmera é interessante Porque ela tem saca-válvula Ajuda bastante Só pra aqui Só pra não ficar Não queria prender não, né? É uma volta pra mostrar aí E aí ó Não tem mais nada a prender nela, viu? Agora só alinha o pneu Puxo ele Lembrando Eu não passei silicone Então não passei silicone Você vai ter que puxar assim, ó Porque senão o pneu vai ficar Vai ficar bem distribuído no ar Vai puxando aqui, ó Ele vai encaixar certinho Tá feita dando risada ali, ó Tá achando uma graça Me mexer com o pneu aqui E aí ó Vou pegar essa aqui Agora Pronto Vou encher Vou encher meu irmão com o pedaço Agora é força de vontade Vou pegar essa aqui Ó, certinho. Ó, certinho, ó, cheio, ó, 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 haha, a porca é só apertar a mão mesmo, na emergência você pode tirar ela na mão, aquele velho, aquele velho e simples chega vazamento do bico, saliva, não tem vazamento do bico, vamos colocar a tampinha, tá solando bastante, tá um calor, menino. Pronto, vou voltar agora. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Quero um pouquinho, amor. Calma um pouquinho. Ah, tá, foi chegando. Tchau, tchau. 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 Mais buraco no asfalto do que no asfalto mesmo, tá doido? Na verdade não tem buraco no asfalto, né? O asfalto é... Tem muita imperfeição. Mata, gente, hein? Tchau. 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 E listo. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau. olha aí tava com 28 libras tá bom né eu dá pra mim viajar bastante até chegar no posto eu gostei pertinho de casa agora meti 32 libras joga até durinha é chique show deu trabalho agora para a câmera a câmera não queria filmar pode ser que arrancar o cartão usb dela para poder fazer voltar a funcionar é pra acabar é tarde agora eu enchei em calibrado sair eu enchi aqui ela ficou com 28 libras fui lá no posto coloquei deixe ela com 32 libras bom com 28 libras ainda dava bastante né mas eu preferi colocar 32 ela fica mais durinha né é que eu tô andando só mais sozinho do que acompanhado certo porém com 32 libras e dá mais segurança moto não ficou dançando até conseguir pegar uns 80 quilômetros por hora com ela dali para cá é isso aí bora ver que ele é amanhã tem mais trampa hein gente obrigado a vocês aí que tá assistindo obrigado a você que tá compartilhando se inscreve no canal aí dá um joinha mas desde já valeu obrigado por esse like aí obrigado por assistir compartilhando né valeu abraço até a próxima fui